Oi crianças, tudo bem com vocês? Será que vocês estão lembrados da história que eu contei do Canário Cantor e da Lara Borboleta? Lembram que eles estavam prestes a participar de uma competição lá da escola da inteligência, da Olimpíada da inteligência? Então, o Canário Cantor não sabia voar direito e a Lara, ela tinha uma asinha que tinha rasgado, lembram? Então a asinha era menor que a outra, quando ela ia voar ela ia toda tortinha, mas ela tinha algo dentro de si muito especial, ela não desistia de voar só porque ela voava toda tortinha, ela voava do mesmo jeito e ela deu uma força muito grande para o cantor, para que ele voasse também. No dia da competição, vocês não sabem o que aconteceu, esse daqui é o Gumi e ele teve uma atitude bem triste, já vou contar para vocês. Chegou o dia da competição, a Arara Juba estava prestes a dar a largada. Se preparem competidores, no 3, quando eu falar já vocês podem sair, foi ela? 1, 2, 3 e já! O Gumi saiu em disparada, só que ele se achava melhor, ele achava que como ele voava melhor, ele tinha suas asinhas perfeitas e ele não tinha medo de voar, ele voava super bem, realmente precisamos reconhecer isso. Só que por esse motivo ele se achava melhor que a Lara e que o cantor. Aí ele saiu em disparada, o cantor foi dando pulinhos, 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 batia as asas, pulinho, batia as asas e assim ele foi indo. E a Lara toda tortinha, como nós já sabemos que ela voa assim. E o nosso amigo Gumi, o vagabume, começou a dar risada deles e fazia gracinha. Voava em zigue-zague, voava lá no alto, depois voava bem baixinho e gritava para que os dois amigos ouvissem, só porque eles iam se sentir melhor. Só que teve uma vez que ele começou a voar de costas e vocês nem sabem o que aconteceu com ele. Ele bateu em uma árvore e acabou se machucando. Enquanto ele estava fazendo gracinha, a Lara decidiu voar mais baixinho para ajudar o canário, porque ela tinha isso dentro dela de incentivar o amigo. E eles estavam voando juntos. Quando eles viram que o Gumi tinha se machucado, eles pararam e começaram a pensar, será que devemos ajudar esse amigo? A Lara, que teve essa iniciativa de falar, vamos ajudá-lo. E o cantor já estava bravo com ele, tudo que ele fez, ficou tirando sarro do cantor, da Lara, ele achou que não devia ajudar. Aí a Lara perguntou assim para ele, será que esse é o melhor que nós conseguimos fazer? Deixar ele ali e seguir a competição para ganharmos? Ou será que devemos ajudar? Ele ficou lá, deitadão, machucado, não conseguia nem levantar. E eles ficaram na dúvida se ajudavam ou não o amigo Gumi. O que vocês fariam diante dessa situação? Vocês ajudariam aquele amigo que ficou apontando o dedo aí para vocês, tirando sarro da dificuldade de vocês? Ou vocês deixariam ele ali e seguiriam para a prova, porque vocês também queriam ganhar? Pensem um pouquinho sobre isso e me mandem um áudio na agenda me contando qual seria a atitude de vocês. Deixa eu contar para vocês um pouquinho sobre o que eu penso diante dessa situação aí que eu questionei vocês. Todos nós somos diferentes e ninguém é melhor do que ninguém, não é mesmo? Nós somos apenas diferentes, um é bom, outro é melhor, talvez em determinada situação, outros precisam praticar um pouquinho mais, mas ninguém é melhor do que ninguém. Somos todos diferentes, mas ninguém é melhor do que ninguém. É exatamente isso que a prof pensa. Não pode dizer que somos todos iguais, porque somos diferentes. Podemos talvez gostar das mesmas coisas, praticar as mesmas coisas, mas somos diferentes, não é mesmo? Cada um tem a sua especialidade, a sua característica. E aqui na nossa história é exatamente isso. Mas eu se fosse o Canário Cantor e a Borboleta Lara, eu ajudaria ele sim. Porque sabe o que me faz pensar? O seguinte, o que será que ele sentiria lá no coraçãozinho dele quando ele recebesse a ajuda dos amigos que ele estava apontando o dedo e tirando o sarro? Eu acho que ele ia ter o sentimento ali diferente, mas isso nós vamos aprender na continuação da história na nossa próxima aula. Para a nossa atividade de hoje, nós vamos precisar de bolinhas de papel. Se na sua casa você tiver outras bolinhas, podem utilizá-las também. E de um balde ou de um cestinho assim, ó. O que nós vamos fazer? Uma brincadeira. A ideia é posicionar o balde um pouco longe de vocês e tentar acertar as bolinhas dentro do balde. Claro que aqui eu estou super perto. Para mim foi super fácil conseguir. Vocês podem ir aumentando a distância de vocês para que a dificuldade também aumente e para ver se vocês conseguem acertar ou não. Lembrem-se que o importante desse jogo é praticar, é tentar. Quantas vezes for preciso até que vocês consigam acertar dentro do cesto ou dentro do balde de vocês. Nesse jogo não temos ganhadores. Temos apenas a diversão de participar desta brincadeira. Registrem com uma foto ou com um videozinho porque eu quero ver como é que foi aí na casa de vocês. Um beijo, até a próxima aula!